E aí, meus geúnicos, Túlio Melo aqui de novo pra mais um Que Meme É Esse? Minha amiga Rafa já contou aqui no canal sobre as coisas que são cringe e que não são. Tomar café da manhã, pagar boleto, jogar cabelo pro lado, todas essas coisas aí que vocês comentam na internet, né? E se vocês acham que eu sou cringe, como teve gente comentando aqui embaixo, é porque vocês não viram esse vídeo aqui, ó. Mano, olha esse cabelinho, cara. Olha essa roupinha. Olha essa dancinha, cara. Ó, tô prendendo, ó. Apesar desse vídeo ser lá do século passado, em julho desse ano, ele bateu a marca de um bilhão de views aqui no YouTube. E não foi por causa dessa estética podre de chique ou dessa melodia super contagiante, não. Esse vídeo passou a ser parte de uma pegadinha que acabou virando meme na internet. Ricky Rowley. Não é pra qualquer um não, hein? E como eu também quero bater essa marca de um bilhão de views aqui no YouTube, a Rafa quer, todo o galera aqui do G1 tá empenhado nisso, dá aquela ajudinha que eu peço sempre aqui. Deixa aqui o joinha e segue o nosso canal. Esse carinha super estiloso que aparece aí no vídeo é o britânico Rick Astley, responsável por esse ícone dos anos 80, chamado Never Gonna Give You Up. Esse foi o single de estreia do cantor e ficou por meses no topo das paradas do mundo. Entre 1987 e 93, ele lançou quatro álbuns, mas nenhuma das músicas conseguiu o mesmo sucesso. Com isso, ele acabou largando a carreira em 1993. Ele até tentou um revival ali pelos anos 2000, mas não teve muito sucesso não. Quando o mundo e até ele mesmo achou que ele estava esquecido, a internet, essa terra de ninguém que a gente ama e odeia, deu uma alavancada na carreira dele de novo. Tudo isso por conta de uma pegadinha que acabou bombando lá em 2008 e acabou virando um meme conhecido como Rick Roll. A pegadinha era o seguinte, as pessoas mandavam um link acompanhado de um título bem sensacionalista. Tipo, o vídeo do que meme é esse, do G1, bate um bilhão de views no YouTube. Receba o senhor, se for da tua vontade, o teu filho tá preparado. Mas vocês também tem que ajudar, né? Deixe seu joinha aqui e segue a gente, na moral. Só que esse link, em vez de mandar para um daqueles sites que a gente conhece bem, que são financiados para produzir conteúdo falso, levava para o vídeo do Rick Astley no YouTube. A brincadeira surgiu em 2007, 20 anos depois do lançamento do videoclipe, numa das camadas mais profundas das interwebs, o 4chan. Só que a moda pegou. E foi um tal de Rick Astley pra lá, Rick Astley pra cá, Leve Gona pra lá, Give Up pra cá. Até que no ano seguinte, o YouTube resolveu trollar os usuários. No dia 1º de abril de 2008, o dia da mentira, a plataforma botou todos os vídeos da página principal, linkando para o videoclipe lá dos anos 80. Então você tava em casa, curtindo a sua internet, e entra no YouTube pra assistir o videoclipe da Beyoncé dançando single ladies. Só que na hora de você clicar no link, em vez de ver all the single ladies, all the single ladies, você encontra esse vídeo, que naquela época, nos anos 2000, já era considerado bem bizarro. E foi uma confusão. Teve gente achando que era erro, teve o pessoal que percebeu que era trollagem, mas de fato isso contribuiu pra esse tantão de views, né? A obsessão do povo do YouTube foi tanta que esse vídeo simplesmente sumiu dessa rede em 2010. Quando o usuário clicava no link, aparecia esse aviso aí, ó. Até a plataforma se pronunciar foi aquela especulação, né? Vários blogs disseram que o vídeo foi removido a pedido da Sony, que tem os direitos autorais da música e do vídeo. Mas o YouTube se pronunciou e explicou que o vídeo foi removido acidentalmente. E é claro que esse viral ajudou a dar uma alavancada na carreira do cantor. Ele voltou a fazer shows, deu entrevistas, e até comentou o fato de ter viralizado tantos anos depois do lançamento do clipe. E ele recebeu com muito bom humor. Acho que é uma dessas coisas estranhas que acontecem, as pessoas adotam, mas isso é o que é o genial da internet. Minha preocupação é que a minha filha não fique com vergonha por isso. No fim das contas, o meme ajudou o cantor a voltar a viajar o mundo. Em 2008, num desfile de ação de graças em Nova York, o cantor apareceu do nada no meio de uma das atrações de um dos carros alegóricos, cantando esse hino. E aí, em 2012, ele foi a atração principal do YouTube Fest, que rolou na Espanha e que reunia os principais ícones da internet daquela época. Mas vocês já tinham visto esse vídeo? Acharam cringe ou acham que os anos 80 deixaram um bom legado para as novas gerações? Me conta aqui embaixo. E se você curtiu esse vídeo, compartilha muito, muito, muito ele. ativa o sininho para sempre quando a gente tiver um meme novo ou for resgatar um daqueles memes antigos, a gente te avisar em primeira mão. E lembra, sempre nas quartas e nos domingos. E para saber de coisa séria, notícias, informações, vídeo, tudo em tempo real, você fica de olho no nosso site, g1.com.br. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma